Vamos começar! Bom, começo pela sobrancelha Sombra Express da Mary Kay, pincel chanfrado, como sempre, e eu só preencho mesmo a sobrancelha ali onde falta, o final meu é mais falhado. Uso agora o pincel 136 da Dye Makeup e a sombrinha marrom mais clara da paleta da Katarina Hill, e eu vou fazendo movimentos circulares e movimentos de vai e vem no côncavo. Aí agora eu dou uma limpadinha no pincel e eu só esfumo a parte de cima para não ficar aquela marcação. Com a mesma paleta da Katarina Hill, esses dois tons de marrom, com o pincelzinho de esfumada Mary Kay, eu venho fazendo os mesmos movimentos, só que eu faço um pouquinho abaixo daquele marrom mais claro que eu já tinha passado, para não tampar o marrom mais claro e ficar um degradê bem legal. E sempre o meinho eu não coloco sombra, porque vai ser a pálpebra luz, né? Então é bom que ele esteja sem sombra. Agora eu volto com o pincel, com a sombrinha mais clara e vou dar um acabamento. Agora com a paleta da Bittar, essa sombrinha marrom e o pincel 143 da M.C.A., eu venho passando por cima só para dar uma valorizada, um... melhorar esse marrom. Achei que estava muito claro, mas eu não queria usar preto. Então eu peguei o marrom mais café e eu fui passando no canto para dar um final mais bonito, glamuroso, bem acabado, sabe? Agora esse corretivo da Catarina Hill, com um pincelzinho língua de gato menor, eu vou passar na onde a gente vai passar a sombrinha mais clara, que vai ser da pálpebra luz, certo? Então eu venho contornando todo o globo ocular no meio, no caso. Então você vai até... se você quiser fazer uma marcação, é só abrir o olho, ver aonde o corretivo marcou e você faz... passa o corretivo até onde foi marcado. Eu vou passar abaixo da sobrancelha também, que eu esqueci, porque antes da sombra tem que passar o corretivo para melhorar a pigmentação e a durabilidade, mas como eu esqueci, eu vou passar agora só para passar uma corzinha mais clara. Essa corzinha mais clara que eu vou usar da Catarina Hill também, a paleta, eu vou usar no centro do olho e abaixo da sobrancelha. Então é só aplicar e depois eu vou vir com o pincelzinho esfumando o marrom de novo e esfumando o marrom na pálpebra luz. Então é para dar aquele degradê bonito, não ficar metade-metade. Esse glitter da Catarina Hill é um glitter meio... com partículas douradas e eu coloquei ele na pálpebra luz, né? Agora o delineador eu usei da Revlon e esse pincelzinho da Dye Makeup para delineado mesmo. Ele é meio tortinho, então ele é mais fácil de aplicar. Então agora eu vou fazer um gatinho. Eu só marco a posição que eu quero, lembrando que você sempre marca do cílio inferior e depois você puxa. Tá meio duro o meu delineador, mas tudo bem, vai dar certo. É só ter fé, irmãos. E é isso. Aí você puxa o gatinho e vai preenchendo o resto. Eu já ensinei no vídeo isso. Mas se vocês quiserem que eu faça alguma coisa específica, eu posso fazer de novo, tá bom? E daí é só vir... Eu não puxo, tá vendo? Do lado. Eu só seguro a minha mão para eu ter um apoio para poder fazer. Você nunca estica a pele para fazer o gatinho, tá? Agora esse pincelzinho é um tufinho bem pequeno. Eu vou usar para passar sombra abaixo... Para passar sombra embaixo do olho. Então eu vou usar aquelas três sombras que eu usei em cima e mais a sombra da Bittarra. E agora eu vou passar o lápis preto na linha d'água. Se você quiser abrir mais o olhar, você pode passar um lápis nude. Mas como eu tenho um olhão e achei que essa maquiagem abriu mais os meus olhos, eu vou passar um lápis preto. Vou usar embaixo, no cílio inferior, a máscara da Mary Kay. Essa máscara não é a prova d'água, tá? Então se você for fazer profissional, eu recomendo não usar. E em cima eu vou usar essa da Vult. Porque eu gosto mais da haste grossa para passar em cílios postiços. Usei o batom da Bruna Tavares, o Vitória. E é assim que ficou a maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado. Essa maquiagem dá super para o Natal, para o Ano Novo, para qualquer ocasião, formatura. Mas como estamos no fim de ano, fiz para o Natal. Então é isso. Um super beijo, meus amores. Se inscrevam no canal, cliquem em gostei. E até o próximo vídeo. Tchau!